Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Aprenda Matemática. Eu me chamo Alexandre e na aula de hoje eu pretendo conversar com vocês sobre conversão de taxas compostas através de um programa na HP12C, que em poucas teclas a gente resolve rapidinho, né? Acontece o seguinte, olha só, em juros simples, né? A gente tem, por exemplo, 1% ao mês. Se a gente multiplicar aqui por 12, vai dar igual a 12% ao ano, não é mesmo? Por quê? Porque em juros simples as taxas são lineares, são proporcionais, né? Um outro exemplo aqui, imagina 5% ao trimestre. Como é que ficaria isso aqui ao ano? Quantos trimestres tem dentro de um ano? 4, né? Pega 12, divide por 3, vai dar 4 trimestres. Então tu pega 5 vezes 4, que vai dar igual a 20% ao ano. Ou seja, 5% ao trimestre equivale a 20% ao ano. Mas isso é em juros simples, em juros compostos. Funciona assim, já adianta o que? Não, né? E a fórmula pra tu transformar, fazer essa conversão de taxas efetivas equivalentes entre si em juros compostos é bem trabalhoso, né? Então, pela HP 12C, a gente consegue resolver isso de forma rápida. O problema só, que a gente tem que instalar na HP 12C um programa, né? A HP 12C tem uma função, tem programação, né? E a gente instala esse programa. Eu quero deixar aqui bem claro pra vocês, que o programa não estraga a HP. Na HP pode ser instalado até mais de um programa, né? Mas eu sugiro que vocês deixem esse programa ali. Porque não afeta em nada a HP. Pelo contrário, só ajuda o programa. Certo? Muito bem. Eu tô compartilhando com vocês aqui uma calculadora HP 12C online. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra vocês acessarem ela. É uma das melhores que tem aí. Tu bota ali, na primeira página do Google, sai diversas. É a segunda, se não me engano, né? Da faculdade de estácio. Muito boa. E eu vou programar com vocês a HP, né? Como se a gente estivesse usando uma HP normal, né? Então, na aula de hoje, esse é o objetivo, né? Certo? Antes de tudo aqui, então, eu vou apagar aqui, certo? E... Vamos fazer isso aí. Ok? Olha só o programa aqui. Vou abrir ele. Ó. Tá aqui o programa. Aqui, ó. A gente tem as teclas, né? E o visor. Ou seja, a gente vai ter que apertar diversos comandos, certo? E, após cada comando, vai ter um valor no visor, tá? Eu tô com vocês aqui, né? Com a HP 12C modelo Gold, tá? Mas a HP 12C tem três modelos, né? O modelo Gold, a Platinum e a Prestige, né? Se for a Platinum ou a Prestige, só muda dois itens ali, né? 0, 0, 4 e 0, 0, 7, em lugar de 0, 4 e 0, 7. E lá na penúltima linha, tá? O resto é tudo igual. Então, o objetivo aí do nosso trabalho hoje é a gente programar a HP e depois saber como utilizar esse programa. Certo? Então, vamos lá, gente. Abrindo aqui o programa, né? Então, gente, olha só. O que que a gente vai fazer? Primeiro item ali, primeiro passo, né? FPR, tá? Então, tu ligou teu HP, ó. FPR, né? Então, ó, tu tá na função de programação, né? Começou a função de programação. Aí, a próxima tecla ali, G e depois X igual a 0, né? Lembrando que o G, ele é a função azul de cada tecla na HP 12C, né? Então, aqui, ó, G e depois X igual a 0, ok? Muito bem. A próxima. Depois, G, 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 T, O, 0, 4. Pode ver ali, ó, que após tu apertar GGTO 04, o que que ficou no visor ali? Ficou o 02, 4, 3, 3, 3, 0, 4, conforme tá ali, certo? E assim, a gente vai seguindo, ok, pessoal? Beleza, então. O próximo passo, então, ficou GGTO 07. G, G, T, O, 0, 7. Tá ali, ó, beleza. Próximo, recall RCL N, né? RCL N. Depois, 1 sobre X. Ficou 0522, né? Olha ali, ó, 0522. Muito bem, né? Depois do 1 sobre X, a gente aperta o N, né? Então, apertamos o N. Depois, apertamos o RCL, que é recall I. Recall I. Sempre conferindo as teclinhas no visor, o que que dá, se fecha ali certinho, ó. 7, 45, 12, ok. Próximo. Aperta 1, depois por cento, 1, mais. Então, tá, ó, 1 por cento, 1, mais. Vamos ver. Depois que apertou o mais, ficou ali 11,40. Beleza. Depois, recall N. Recall N. Depois, Y na X. Ótimo. 13,21 ali, ó. Depois, a gente já vai apertar na sequência aqui, ó. 1, menos 1, 0 e 0, tá? Então, 1, menos 1, 0 e 0. Ficou 18 e 0, ótimo. Depois, o botão de vezes, tá? Não é X, é o botão de vezes. 19, 20, tá ali, né? Após o botão de vezes, tem que aparecer no visor esse símbolo, 19, 20. E depois, pra finalizar o programa, ó, G, G, T, O, 0, 0. Vamos ver como ficou. 20, 4, 3, 3, 3, 0, né? Se fosse, por exemplo, na HP Platinum ou Prestige, em vez de tu apertar G, G, T, O, 0, 0, tu ia apertar G, G, T, O, 0, 0, 0. É a única diferença, tá, gente? E pra finalizar, tá? Tu vai apertar, pra encerrar mesmo a função de programação, tu vai apertar aqui, ó, F, P, R. Pronto. Né? Voltou na função normal da HP. Agora, como é que a gente utiliza esse programa, né? Por exemplo, eu quero pegar a taxa de 1%, certo? E quero transformar pra 12% ao ano. Aliás, eu quero pegar 1% ao mês e quero transformar pra ao ano. Como é que fica? Ó, vamos fazer aqui, ó. 1% ao mês. Ao ano. Como fica? Muito bem. Eu tô transformando taxa de período menor, né? Período menor, que é mês, para maior. Então, aqui, ó. Mês é menor para ano, né? Ano. Então, aqui, ó, é período menor para maior, né? Então, sempre tu pensa assim, ó. O de baixo é zero, o de cima é 1. Então, eu quero transformar o período menor para maior, tá? Então, olha só. Eu vou apertar aqui, ó. Basta eu apertar. 1 é o i. Depois. Qual a relação entre mês e ano? Quantos meses cabem no ano? 12, né? 12 é o n. E o que que eu quero saber? Eu quero passar do período menor para maior. Sempre que for menor para maior, tu vai utilizar 1 e a função de programação rs. Vamos lá ver o que acontece? Então, tá. Olha só. 1 é o i. 12 é o n. E depois 1 rs. Olha ali. Deu quanto? 12,68% ao ano. Ok, gente? Barbadinha. Sem usar fórmula nenhuma. Não precisa ficar usando fórmula para passar isso do menor para o maior, ou do maior para o menor. Quando for do maior para o menor, tu usa 0 rs. O segredo está aqui nesse último comando. Vamos pegar um outro exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, eu tenho aqui 20% ao ano. Eu quero transformar para ao trimestre. Como é que ficaria? Olha só. 20 é o i. Qual a relação ano-trimestre? Dentro de um ano, cabem quatro trimestres. 4 é o n. Eu quero transformar agora do maior para o menor. Maior para o menor. Ó. O 1 está aqui. O 0 está aqui. Maior para o menor. Bateu no 0. 0 rs. Vamos ver o que acontece, então, gente. Vamos lá. Limpando aqui a memória, né? Ó. 20 é o i. 4 é o n. E 0 rs. Deu quanto? 4,66% ao trimestre. Muitos autores utilizariam, assim, ao trimestre capitalizado trimestralmente, né? Porque é taxa composta onde ocorre o efeito da capitalização, né? Então, olha só. Quando eu transformei aqui de um período maior para o menor, eu utilizo a função 0 rs, né? Um outro exemplo. Por exemplo, imagina que eu tenho a taxa de 22% ao ano e eu quero passar para ao mês. Ou seja, maior para o menor. Vamos lá. 22 é o i. A relação ano-mês é 12, né? Quantos meses cabem dentro de um ano? 12. 12 é o n. E eu quero transformar agora de maior para menor. Ó. O 1 está aqui. O 0 está aqui. Maior para o menor. Bateu no 0. 0 rs. Beleza, gente. Vamos ver, então, o que vai dar isso aqui, ó. Dá uma limpadinha aqui. F clear, né? Ó. 22 é o i. 12 é o n. E 0 rs. Vamos ver, 1,67% ao mês barra mês, né? Ou seja, eu capitalizando 1,67% todos os meses, no final de um ano, teremos exatamente 22% ao ano. Então, é isso, gente. É um programinha muito útil, né? E, realmente, se foi útil para ti, né? Compartilha, curte, né? Dá um joinha aí para fomentar o canal aí, né, gente? E espero efetivamente ter ajudado. Porque é um programa realmente útil e, eu diria para vocês, assim, está entre os melhores que tem por aí. Certo? Inclusive, lá no meu site, www.aprendamatemática.com, onde eu vou deixar o link também de acesso, eu tenho um blog que explica, uma postagem no meu blog, que explica detalhadamente isso aí para vocês. Certo? Lembrando, esse programa, ele vai ficar na HP de vocês, para apagar o programa, ou seja, é FPRGM. Mas nunca apertem FPRGM, porque senão tu perde o programa. E aí tu vai ter que fazer todo aquele passo a passo para instalar ele. Ou seja, olha só, sempre que tu der FCLX ou CLX, ou desligar tua calculadora, ligar de novo, o programa vai continuar ali. É um programa útil, tu já deixa ali o programa. Certo? Claro, se tu é um usuário mais avançado na HP e quer instalar outros programas, não tem problema. A HP 12C, ela aceita trabalhar com diversos programas. Mas, eu não aconselho. Eu diria que esse programa, sim, ele é, particularmente, né, eu que estou habituado a dar aula, para muita gente de cursos de nível superior, como contábeis, economia, administração, finanças, né, é muito útil a utilidade desse programa. E, efetivamente, espero ter ajudado, né, gente. E, volto a pedir aí, esse apoio de vocês, para se inscrever no canal, né, compartilhar com o teu pessoal aí, porque realmente é um programinha bem útil. Certo, gente? Deixa um abraço aí. Valeu!